Sem amor, sem amor, sem amor, sem amor Ai, de quem vive sofrendo, neste mundo padecendo Ai, de quem vive sofrendo, neste mundo padecendo Sem amor, sem amor, sem amor, sem amor, sem amor Tem que ficar caladinho, como pobre cordeirinho Tem que ficar caladinho, como pobre cordeirinho Sem amor, sem amor, sem amor, sem amor, sem amor, sem amor Eu não quero ouvir pra falar, não tem que ficar caladinho Vive na doce esperança, em que esperar sempre alcança Vive na doce esperança, em que esperar sempre alcança Sem amor, sem amor, sem amor, sem amor, sem amor, sem amor Ai, de quem vive sofrendo, neste mundo padecendo Ai, de quem vive sofrendo, neste mundo padecendo Sem amor, sem amor, sem amor, sem amor, sem amor, sem amor Senhora, 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 senhora Não sei mais um, não, não sei Se�, senhora, senhora, não sei Se�, se tem não, nãoícia Se professor zeggen Vai, velho, eu deixo a porta!